Olá pessoal aqui é o Thiago Pessoal vamos lá então continuar a nossa aventura aqui em Hellblade Senua Sacrifice Vamos continuar de onde preparámos no último episódio Vamos aqui tentar chegar ao Dillion Ou ao espírito do Dillion Vamos dizer lá O que é que ele é? Lá isto Dillion! Ok Vamos Senua O que é que ele é? Dillion nunca cuidou muito pelo mundo E olhou profundamente nos druids Como o seu pai, Zimbau Eu tenho que ter cuidado com ela O mestre e Dillion nunca o que podem ver E ele parece ser blind Ela se sentiu segura nas mãos de Dillion Tinha de ver o mundo que a vida Calma Pelo menos Não 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 A escuridão que a abençoou-nos tão fortemente Começou a enrolar Fique rápido Fique rápido Fique cuidado Fique cuidado É. 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 O mostro dadición é. Ele não pode ver através de seus olhos. Ninguém pode. Meu próprio pai foi nascido. Ele não tem a ideia mais do que a noite parece. A palavra escuro significa as pequenas do que a luz. Então alguém tem medo do escuro. Nós vamos fixá-lo por... ...não deslizando o seu lado. Mas você deslizou o mundo bonito. Você, e só você, pode ver só para sair de seus sonhos. Ou é esse o preço que você pagou? O dono que você tem? O dono que faz você tão especial em meus olhos. Ok. Só um outro ponto da pessoa que eu não sei. Ok. Eu deixei para os mundos para proteger-te da minha escuro. Porque eu te amo. Mas isso me fez pior. Estou muito desculpa. O que é isso? 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 É apenas um trecho. Se você fosse mentira antes, você poderia ser mentira de novo. Você está sendo testada. É apenas o jogo para você. Você nunca sabe de onde vai. E agora vamos então ao próximo fragmento. Nós já tinhamos visto este. Já não me lembro. Agora vamos ver. Como o Se-Wolf lica o amado do seu amado do Sigmund. Ele cita o sangue do do dovo. O Se-Wolf se atrapa. Mas o Sigmund se mantém. As cordas se rompem. E ele está livre. Depois do seu escape. O Sigmund vive como nós. A escala na floresta. Seu inimigo, o King Sigir, Acredindo-o morto. Como o seu irmão, O irmão se torna. Vamos então continuar para o próximo fragmento. E, para a vencedência, even o Great Sigmund precisa ajuda. Então, ela... Uma explosão de um pé. Uma explosão de uma colar. Atreve a terra do northern. Foi tão terrível que nem o homem mais velho posso lembrar o como. Huitos morreram. Huitos morreram. O quê? A doença morreram. A presença de cada uma pessoa jovem 40. E muitos mais mais velas. E onde morreram, as mortas desgadas deram. A presença da colar na colar Como eles saíram da doença Onde estamos? Eu não gosto Este lugar se sente... Por que este lugar se sente? É... Crepido É estranho Estão estranhos Este mundo onde a Senua está É lindo Vamos lá continuar O que é que temos de fazer por aqui O que é que temos de fazer por aqui O Dilius A luz, vá para ele Ele está na casa, encontre-lo Não deixe-lo desaparecer Não deixe-lo desaparecer Onde está ele? Como é que o encontre? É apenas um experimento É apenas um teste Sim, você só tem que solucir E então o encontrarás E então você vai succeder Mais puzzles Parece que sim É um teste Como os antigos Dilius vai me ajudar Mas muito bom A espécie de roda Ela quase pode... A espécie de roda Ela quase pode... A espécie de roda Não Não se preocupe Não todo mundo pode Foi um dia de espanhol Quando ela foi para o rio com a Dilius E eles tinham razão Ela podia sentir o rio E este é o sítio mais macabro até agora E ninguém mais poderia Ela sabia que algo estava errado E algo... Sinistro Ela pediu-lhes de sair Mas eles apenas rio com ela Mas em breve Mas primeiro Vamos ver alguma coisa por aqui Ninguém estava rio E eles sabiam Que ela não era assim Mas... Sem ninguém Bem... Isto é mesmo macabro Parece-nos ali outra coisa qualquer para construirmos Aponte Fique-la 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 Ok... Há aqui mais um... Uma especie de farm... Como é que vamos fazer isto? Completamente às aranhas Ah maluco está aqui outro Está ali uma pedra ou tábua Isto é uma tábua Mais uma lista de mitologia A luta, formada como uma半a-muna que aparece dentro de uma casa e vai ao redor das paredes Eu sempre vi a luta-muna aparecer em uma farmácia E primeiro o Shepard morreu E depois um guest morreu E depois a farmhouse E depois o agricultor e seis de seus homens derrotados na terra Mas isso não é o fim disso Porque os mortos voltaram para assustar os vivos Se você vê a morte, Marie Então se esqueça Porque haverá morte naquela casa Ok Está tudo Tudo É isso Você foi feito Ela não foi feito Não é feito ainda É só um pequeno peço do puzzle Como assim? O que é que nós fizemos? Eu não tenho ideia do que temos de fazer Esta parte estava aberta há pouco Parece-me que não Agora você tem que encontrar-o Rápido Vá para a casa Vá para a casa e terminar este teste Não terminar até chegar à casa Antes de ele desaparecer, Senua Você tem que entrar Acho que temos de reconstruir a ponte Fazer este puzzle aqui Mas... Não faço ideia de como fazer isto Tentar afastar-me um pouco Bem, não faço ideia É que não faço mesmo ideia Ou passarmos ali esta Pera, pera, pera Bem, que puzzle Não faço ideia pessoal Estou mesmo perdido Não faço mesmo ideia do que temos de fazer Vá lá, vá lá Senua Vamos Estou ali fechado, algo que parece Você encontrou um jeito de subir a torre. A torre. Rápido. Você pode ver. Uma linha com a verdade. A briga. Mas a escada está bloqueada não está? Ou não? Ah maluco. Olha aí. Aquela escada. Mas como é que eu passo aqui? Será que... Consiga aqui subir? Não. Bem eu não estou a perceber nadinha disto. Sinceramente. Está aqui não é. Eu acho que é aquela escada ali. Ok. Ele agora desapareceu. Do nada. Enfim. Vamos experimentar assim. Vamos experimentar assim. Como é que eu vou para ali? Como é que eu vou para ali? Está ali aquela escada. Mas... Como é que nós vamos para lá? Não faço a mesma ideia. Isto é um puzzle complicado. Ou sou eu que não estou a entendê-lo. Vamos lá. Vamos lá. Ok...cura...eu é que sou estúpido e eu tinha que reparar que estava aqui a entrada aberta Temos então de reconstruir ponte, será que daqui dá? Conseguimos ver qualquer coisa Ah maluco, agora sim Olha aí Muito bom, espetacular Ok, bora lá Muito bom, bem este jogo tem puzzles que não diria que são muito difíceis, até são simples Nós temos é de puxar pela nossa cabeça Temos de experimentar várias coisas, várias situações para conseguirmos então o resultado que desejamos Como foi agora este caso Conseguimos subir ali a torre para reconstruirmos a ponte São puzzles simples Já disse mas Enfim Que eu estou a gostar imenso Quem fez Estes tipos de puzzles, sinceramente para mim é um gênio Está de parabéns São puzzles simples Mas que requerem um pouco de concentração e um pouco de exploração também Estes aqui, estou aqui, estou aqui Estes aqui? Vem fora de aqui Onde? 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 They spilled out of the house, and the monster fell back And the moon shone down on its ghastly face Gretir terrified, cuts off its head but is cursed forever From that moment on, wherever he was He would see those hideous eyes staring back at him Sometimes we allow our own fear To haunt us to our grave É verdade, tá? Também acho que sim. Muitas vezes nós deixamos os nossos medos controlarem-nos. Para entrarmos aqui precisamos, claro, descobrir 3 símbolos. O que é que se está a passar? O que é que está a passar? O que é que está a passar? Vá para Dillion! É Dillion! Vá para ele! Vá para ele! Ele está tentando salvar você! O que é que é o maluco? A raspa de Senua. Bora! O que é que? É perto! Está perto! Passe-se! Senua, passe-se! Passe-se! Ela está morta! Ela está morta! Ela está morta! O que é que? Vai para a porta! Focê-la! As ruas. Você pode entrar. Corra! Corra agora! Corra! Não está seguro aqui! Corra! É o que eu estou tentando fazer! Você veio através das ruas erradas. Onde está a sua sola? O que eu posso fazer? Onde estamos? Não está seguro. Eu me sinto não seguro. Onde está? Não estou seguro. Você está morto. Você está morto. Você está morto? Isto é o que a morte parece. Faltam duas. Phos Senua! Onde estás? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está a roto? Onde está a liga? Onde está ele? Fofocus! Olha! Veja Uma arma para encontrar uma arma Uma arma de dança Uma arma de dança Está tenso Com este ser de fogo Ou sei lá Atrás de nós Vai Senua Vamos miúda Não deixe-me ver isso Não deixe-me ver isso Corre maluca Corre E agora ao portão Onde está Não deixe-me ver que está vindo Corre Aqui está ele Raspa-te Raspa-te Senua Isso é muito tenso Esta é a parte Aquele ser de fogo Bizarro e macabro É o que eu digo deste jogo Interessantíssimo que eu já disse em vários episódios Mas bizarro e macabro Passam-se aqui coisas no jogo que eu não percebo nada Não faz sentido nenhum Enfim O que aconteceu? Eles me julgam por causa da desfile Ele está a relembrar-se de algo Eles dizem que eu sou curta O que é que eles estão certo? Como eles sabiam de tal coisa? E eles são os gatos? Ninguém de nós São apenas As pessoas As pessoas Bom de pessoas Tem pessoas Mas... Tem as pessoas Você tem que sair dessa escuridão. Deixe eles ver quem você realmente é, como eu tenho. Você não é um monstro. Ok. E aí está, mais um fragmento. Que conseguimos passar. Muito bem. Só fica a faltar, acho eu, mais um fragmento. Que está a buscar por ali. Onde é que está o outro fragmento? Eu acho que eram quatro. Ou eram três. Enfim, já não me lembro. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Estamos com perto de 25 minutos de vídeo. Acho que está bom. Tenho medo que continuemos a jogar e depois o vídeo se torne muito longo. Seja alguma parte que não dê para gravar e o vídeo se torne um pouco longo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram deixem o vosso like que ajuda imenso o canal a crescer. Se puderem também partilhar com amigos e família agradeço imenso. Se nós por aqui, subscrevam que é totalmente grátis. Tem acesso a vários conteúdos. Ativem o sininho com o duplo clique para receberem notificações cada vez que eu gostar um vídeo novo no canal. Amanhã sai um novo episódio de Hellblade Senua Sacrifice. Este foi, obviamente, Hellblade Senua Sacrifice. Obrigado pessoal e até a próxima.